J.C.O. Alô, Johnny Herrera de Coto Amaranhão Alô, Zé! J.L. Celulares Leozinho C.D.S. Danilo C.D.S. Moral C.C.D.S. e C.C.C.O. Divulgações Alô, Zé! J.L. Celulares Tá pensando no que eu tô pensando, tá imaginando, tô imaginando E não meu gordo imoral, comecão lanches Tu tá pensando no que eu tô pensando, tá imaginando Tô imaginando, a prata, a invasão Ai! Oi! O seu talo, o seu talo, o seu talo O seu talo, o seu talo O seu talo, o seu talo Tá pensando no que eu tô pensando Eu tô imaginando Álvaro Viana Leite, me maquiagem, acessórios Germo de marcas Tá pensando no que eu tô pensando Alô, Gustavo, vai, mãe O Centano, Centano Centano, Centano Cachorra bandida Centano, Centano Paraliga, joga aí Centano, Centano, Centano Pelo menos Centano, Centano, Centano É o concebidos A marca da qualidade Ele é o estilo céu Tá pensando no que eu tô pensando Tá imaginando Eu tô imaginando Tá pensando no que eu tô pensando Tá imaginando Eu tô imaginando Tá pensando no que eu tô pensando Tá imaginando Eu tô imaginando Tá pensando Tá imaginando No Centano Centano Nelsinho, senta, 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 tu senta-lo, senta-lo E a louco, Vinícius, a ITEC, o Teresina, o Regis e Estras, Júnior, Carretinho, a papai, chegou, Lava Jato, Paulinho Eu consegui a marca da qualidade